Oi! A ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha de agora em diante seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e principalmente pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe a cidade. Junte-se à ONU e compartilhe a cidade.